Interessante, Deise, porque a minha próxima pergunta seria exatamente sobre centro e sobre moderação. Eu ia te perguntar aonde está o centro nessas eleições municipais em todo o país, porque a gente está falando de uma polarização de esquerda e de direita. E aonde está esse centro nas eleições municipais? O centro, ele praticamente não existe, assim, como alguém para representar o centro. O Ricardo Nunes seria, quando eu falo que ele vai ter que correr para essa direita mais extrema do Jair Bolsonaro, ele tem que correr não atrás dessa política de extrema direita do Bolsonaro, mas do que o Bolsonaro oferece de modernização midiática, de movimento de massas. Então, essa massa do bolsonarismo tem que ir para o Ricardo Nunes. Não tem hoje um representante que a gente diga, ah, esse é de centro-direita, né? Concorrendo hoje com o nome definido aqui para São Paulo, né? O Ricardo Nunes é o que mais se assemelha a isso, mas ele tem que tomar cuidado para não ir muito para o extremo, porque o eleitorado de São Paulo não gosta disso, né? A gente já viu em outras eleições, por exemplo, quando a Marta tentou falar das opções do Caçado, quanto isso pega mal. Talvez hoje esse representante seria o Ricardo Nunes, né? Mas aí tem muito trabalho para ser feito, para ele se cacifar, caso o bols não derrape, né? Então é um xadrezinho bem complicado aqui em São Paulo, mas é gostoso. E aí Obrigada.